Será que minha ansiedade pode ser porque larguei o cigarro, fomei muito tempo? Essa foi a pergunta da Deise Nara Juntom. E é muito comum as pessoas perguntarem se a ansiedade pode se iniciar depois de um vício, depois de iniciar um vício ou depois de largar um vício. E eu quero responder isso nesse vídeo rápido. Se você é novo por aqui, muito prazer. Eu sou o terapeuta emocional Joia Everton Rodrigo. E esse canal eu mostro como você pode ficar emocionalmente forte. Se é isso que você está buscando no momento, inscreva-se no canal, ative as notificações no sininho, deixe o like pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e recomendar vídeos novos pra você. Vídeos novos sempre de domingo a quinta às 20h15, ok? Bom, se você quer saber então se a ansiedade pode ser desencadeada por um vício, fique comigo até o final desse vídeo rápido e agora roda a vinheta. Bom, direto ao ponto, como é o fogo do nosso canal, esse vídeo vai ser extremamente rápido. Sim, a ansiedade pode ser causada tanto ao iniciar um hábito, um vício, quanto quando você deixa de fazer aquele vício. Por quê? Principalmente nessa questão de uso de substâncias, como drogas, como cigarro, como bebida alcoólica. Por quê? Porque o seu corpo, ele vai pedir aquela substância novamente. E o fato de ficar sem aquela substância causa dependência, né? E essa dependência vai te levar a sentir a ansiedade. Nesse caso, como você parou, largou, o que é muito bom, você precisa então tratar essa ansiedade. Você se livrou do vício, desenvolveu a ansiedade. Procure um terapeuta, procure uma terapia, procure ajuda, procure um psiquiatra, um terapeuta, um psicólogo, qualquer que seja o profissional que você procurar. E trate essa dependência. Isso serve também aquilo pra você, que quando tenta parar o vício, desenvolve a ansiedade. A melhor maneira é você se livrar do vício, desenvolve a ansiedade e trate essa ansiedade. Trate a sua mente acelerada, essa dependência dessa substância, pra que você consiga viver com a melhor qualidade de vida, ok? Falei que esse vídeo era rápido e foi rápido mesmo. Se quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, já sabe. Clique nesse link, seja direcionado pro meu WhatsApp, ou chame aqui nesse número de WhatsApp que tá aparecendo na tela. Conheça o nosso patrocinador, o Free Mind Max, que é um remédio natural pra ansiedade, pânico, depressão, estresse, insônia, sem efeito colateral. E você pode conhecer no primeiro link da descrição do vídeo. Vídeo rápido, vídeos novos de domingo a quinta, às 20h15. Se tiver uma dúvida como a Deise, deixa nos comentários do vídeo que eu vou gravar um vídeo pra responder sua questão. Um forte abraço do Gil Everton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. E eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Espere um pouco. Gostou desse vídeo? Então clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também, se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, é só chamar no WhatsApp que está aparecendo na tela. Forte abraço!